Nós vamos agora a Campo Maior, minha terra querida, meu filho, ajusta essa robótica aí pra mostrar o retrato direito, o povo tá reclamando. Olha, em Campo Maior, um caba de 24 anos, é drogado, é maconheiro, é traficante, fina, esse caboclo aí, ó. Pode nem mostrar o retrato não, né, que agora tem que descocar. Ele foi preso por um monte de maconha, craque, cocaína, nem a primeira vez não. Ele já foi preso, que batia também na família, na esposa toda. Vamos a Campo Maior com o Vitor Candeira, contar a história dessa prisão aí. O cara com um monte de droga, rapaz, aí foi parar no Chirindró, né, Vitor, me conta. A Força Tática do 15º Batalhão da Polícia Militar realizou a prisão de um homem, identificado pelas iniciais LG da S de apenas 24 anos, no bairro Flores. Segundo informações da polícia, dão conta de que a viatura estava fazendo rondas ostensivas pela região. E ao passar na rua São João, avistou o mesmo, em atitude suspeita, com a sacola na mão. Aonde, ao avistar a viatura, ficou nervoso e acabou empreendendo fuga. Em seguida, a polícia fez uma perseguição e acabou capturando o mesmo, dentro de uma residência abandonada, no bairro Flores. O homem não esboçou nenhum tipo de reação e acabou se entregando. Com ele, foram encontrados um celular multilaser cor preto, um celular Motorola cor azul, 46 invólucros de substância análoga à maconha, 35 invólucros de substância análoga à cocaína, 9 invólucros de substância análoga à crack e um estojo deflagrado calibre 12. E aí Obrigado.